Por favor, não junte no mesmo contexto, socialismo e nacionalismo. Que essas duas ideologias de triste memória, não podem ser reunidas pelo hífen. Já se fez isso num outro momento. Em 30, no eixo Alemanha, Itália e Japão partido. E deu no que deu, de 38 a 45. Deus nos livre de nacionais, socialismos. Ideologia pequeno-burguesa, resentida. Equívoco histórico, suprema crueldade. De Hitler e Mussolini, tiranos. E outros tantos, estalinismos, militarismos. Produto e causa dos desesperos humanos. Desumanidade, nazismo, fascismo. Por favor, socialismo é outra coisa. É a passagem ao mundo da liberdade. Socialismo é a transição. Para a sociedade do amor e da paz. O coração na mão é com animidade. A autoconsciência de uma nação. Coração na mão é com animidade. Pira é a preservação de um povo e sua cultura. Coração na mão é com animidade. A autoconsciência de uma nação Preservação de um povo e sua cultura O poder, identidade humana, universal O poder, identidade humana, universal O poder, identidade humana, universal O poder, identidade humana, universal